O prefeito eleito de Ribeirão Bonito já está adentrando aqui ao estúdio jornalista Geraldo Blota. A gente está aguardando aqui. Por favor, Paulo, pega o Nenê Forte lá fora, senão ele não consegue entrar aqui. Nós estamos no ar, ao vivo. Vamos cumprimentar aqui o Nenê. Parabéns, Nenê. Nenê, nossa senhora, está com... Parabéns aí. Está muito emocionado. Ele está abraçando o prefeito Paulo Veiga. Senta aqui, por favor. Senta aqui, Nenê. Senta aqui. Muito bem. Senta aqui. Fica aí pertinho do microfone. Veja bem, Nenê. Primeira mão. Primeiramente, parabéns aí. Você é o novo prefeito. Eu não preciso nem dizer que você tem uma responsabilidade enorme para não mais com os seus eleitores somente. Você tem uma responsabilidade com toda a população de Ribeirão Bonito. Os parabéns de toda a equipe BJ de jornalismo, porque você é o novo prefeito de Ribeirão Bonito. Merecidamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado à população de Ribeirão Bonito. Não sou eu que estou ganhando. É a população, Sérgio. Eles... Você vê a consciência das pessoas. É o voto consciente. Isso aí mudou. Mudou. Antigamente era dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu fiz uma campanha pobre, sem dinheiro. Pedir, todo mundo pede. E eu ia explicando, explicando que eu queria trabalhar para os filhos deles, para eles. Tentar trazer emprego para a cidade. E é o que eu vou fazer. Eu não vou ficar sentado na cadeira esperando as coisas caírem do céu. Deus ajuda, mas a gente tem que correr atrás. Muito obrigado a todos em Ribeirão Bonito, mas muito obrigado. Eu não sei nem o resultado. O quanto foi. Eu não sei. Então, espera um pouquinho. Vou passar para você. A BJ vai passar para você. Eu não consegui parar. Atenção. Vamos desligar aí os celulares, né? Então, os aparelhos celulares, que nós estamos aqui ao vivo. Nenê, eu vou passar para você o número de votos dos três candidatos. Nenê Forte, 3.873 votos, com 56% dos votos válidos. Priscila Queiroz, 1.996, 29% dos votos válidos. E Francisco José Campanero, 987, 14% dos votos válidos. Então, você ganhou com 56% dos votos válidos. Portanto, 27%, né, professor? 27% dos votos de diferença do Nenê para a Priscila? É, por aí. Ele teve 56%, a Priscila 29%, o voto 27%. 27%, então, dos votos válidos. Continua, Nenê. Muito obrigado, mas muito obrigado. Eu sabia, eu estava muito confiante, Sérgio. Eu estava confiante que a gente ia ganhar isso. A gente batalhou por isso. Eu fiz tudo certinho. Eu fui de casa em casa. Peço de novo desculpa para quem eu não consegui passar na casa. Hoje mesmo, agora. Você não foi na minha casa, mas eu votei em você. Então, isso aí, eu tenho que agradecer muito a Heloísa, ao Murilo, ao Danilo. Agradecer muito ao meu pai e minha mãe, que foram eles que me fizeram assim. E o trunfo na minha campanha foi todo mundo falar, Nenê, se você puxar o dedinho do seu pai, já está bom. Então, eu agradeço ao meu pai por ter me criado, por ter me feito homem desse jeito. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Nenê, a emoção é latente, é forte. Você... É forte. A Heloísa aqui está com ele também. Helô, parabéns, hein? Você também foi uma batalhadora. Ajudou muito. E parabéns pelo resultado, parabéns pelo belo trabalho. E vocês têm uma responsabilidade enorme pela frente aí, com toda a população de Ribeirão Muitos. Fala no microfone do Nenê mesmo. Obrigada, Sérgio. A gente só tem a agradecer, né? A todos que deram o seu voto, que depositaram em nós a sua confiança, colocando o Nenê nessa posição, né? De prefeito. E eu tenho certeza que vai ser a melhor gestão, com certeza. A gente vai batalhar muito pra isso. Eu conheço meu marido, sei quanto ele se empenha em tudo que ele faz, quanto ele se empenhou a vida inteira no trabalho dele. E a gente só tem a agradecer mesmo. Primeiro a Deus. Eu agradeço muito a Deus por ter conduzido tudo do jeito que foi. Essa confiança que eu tenho em Deus não é pra menos, né? A gente confia mesmo em Deus. Sabe que ele está na nossa vida, presente sempre na nossa vida. E eu sempre falava assim, o Senhor sabe da nossa vida e nós somos teus. Ele fez a vontade, eu acredito, né? A vontade de Deus aqui foi essa. E eu tenho certeza que a gente vai poder fazer o melhor pra Ribeirão Bonito. Com certeza o Nenê vai trabalhar muito por esse povo, por cada um que ele visitou, por cada um, por cada família que a gente pôde ter esse contato, né? Mas ele, quanto ele andou, são seis meses aí de andar bastante, né? E conhecer cada um. A gente agradece todas as pessoas que nos ajudaram, todas as pessoas. Eu não vou nem citar nomes, porque eu fico devendo, com certeza. Mas a nossa família, os meus filhos que estiveram junto com a gente o tempo todo. E é isso. Obrigada por tudo. Nenê, aonde você estava quando você recebeu a notícia que você é o novo prefeito de Ribeirão Bonito? Exatamente onde? Em frente ali, o cinema ali. Em frente do cinema. Tinha muita gente ali, e eu fiquei ali porque eu estava confiante mesmo. Todo mundo me chamando, me ligando, me chamando, e eu fui lá. E aí começaram a me falar os números, eu não conseguia. Não conseguia. Aí começaram a me jogar para cima, me falar que eu tinha ganhado, que eu ganhei, 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 ganhei. E, gente, eu agradeço muito. E aquilo que eu falo desde o começo, o prefeito tem que fazer o quê? Cuidar de pessoas. Hoje foi... O que aconteceu hoje aqui foi que a maior empresa de Ribeirão Bonito, que é a prefeitura, em geração de recursos e também em número de empregados, ela contratou um gerente e mais nove fiscal. Então, quem contratou é você, que tem o título de eleitor. Então, patrão, são vocês. Vocês que vão ter que cobrar, cobrar, cobrar e trabalhar junto comigo. Eu peço para as pessoas serem participativas. O que estiver dando certo, vai lá e fala, beleza, Nenê, que lá está certo. O que estiver errado, vai lá e fala também. Eu quero estar sempre com vocês do meu lado. E agradeço a todo mundo que me ajudou. Eu sei da luta, o que foi a luta. O que a gente passou nessa campanha aí. Muito obrigado a todo mundo. Para você foi uma lição. Um certo dia você falou para mim, Sérgio, eu estou contente com o meu trabalho, mesmo perdendo. Porque aconteceu algo de bom na minha vida, conhecer pessoas e conversar com pessoas. Conta um pouquinho dessa história para nós. Eu aprendi muito. Cada casa que você entrava era uma história, Sérgio. Você conversava com as pessoas simples, eles sabem o que quer. Eles sabem. Essa história de que o povo não sabe votar, provou que é falsa e mentirosa. Eu acho, pelo menos em Ribeirão Bonito, não tem mais lugar para quem não tem boa intenção. Não tem mais lugar em Ribeirão Bonito. O povo, ele sabe o que quer. Ele não quer mais sofrer, não. E eu quero fazer de tudo, mas de tudo mesmo para ajudar essa população. Eu quero fazer, sair da cadeira e correr atrás mesmo. Eu sempre tive formiga mesmo. Eu nunca fui ficar parado. Minha vida no banco foi isso. Eu não parava. Era dois anos, três anos de uma agência e já partia para a outra. Eu queria sempre desafio novo. E eu, no banco eu consegui isso, na prefeitura eu vou conseguir também. E esse é um grande desafio, hein? Administrar uma cidade de 12 mil habitantes. Você já está sentindo um pouquinho do peso da responsabilidade? Eu sinto o peso, sim. Mas eu tenho tanta gente do meu lado, Sérgio. Mas tanta gente que eu sei que vai me ajudar. Eu não vou estar sozinho, não. E eu pedi na minha campanha inteira. Fica do meu lado. Fica do meu lado. Eu vou precisar de um voto seu agora e muito mais da sua participação depois. Então, não me abandone, não. Fica comigo. E as pessoas que estão comigo é tudo pessoa de bem. Então, eu fico seguro nisso aí. Na parte social, eu fico muito tranquilo com a Helô. A Helô, ela sempre fez o trabalho social. E ela faz bem feito. Então, é o que eu falo atrás. Um grande homem ter uma grande mulher não é. Do lado mesmo, um grande homem ter uma grande mulher. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu estou emocionado, Sérgio. Nenê, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo. Cumprimentar a Heloísa. Obrigado. Eu acompanhei de perto o trabalho de vocês. Eu, por diversas vezes, estive na casa de vocês. Eu sei que vocês passaram momentos alegres e momentos tristes. Foi isso. Mas eu acho que isso faz parte da vida. Eu tenho certeza absoluta que você será um excelente prefeito. E você será uma primeira dama de qualidade. Eu tenho convicção disso. Parabéns. Parabéns. O que vocês precisarem da gente. Precisar daqui. E aqui eu quero falar em nome da Marribo também. O que precisar da Marribo. O que precisar da Rádio BJ. Nós estamos à disposição. Eu, pela primeira vez em 35 anos de Ribeirão Bonito. Pela primeira vez, eu quero dizer que eu sinto que nós vamos ter um prefeito andando realmente lado a lado. Lado a lado. Eu não quero dizer que nós não fizemos isso com o Paulo Veiga. Mas eu estou sentindo que a cada prefeito dos últimos 10 anos a coisa está melhorando. E com você vai ser da mesma forma. Para o bem de Ribeirão Bonito. Eu quero isso mesmo. Eu quero que gente fiscalizando isso aí. A ONG fiscalizando. Qualquer organização fiscalizando. É muito mais segurança para mim. É uma auditoria que eu estou tendo de graça. E eu espero mesmo. Espero todo mundo junto comigo. E aquilo que eu falo. Eu me sujeitei à candidatura. Então quando a gente vai fazer alguma coisa. A gente tem que fazer certo. Eu quero daqui 4 anos sair. Se eu olhar para um lado ou olhar para o outro. Não ver nada. Não vale a pena. Eu quero olhar para um lado. Escutar uma sirene de fábrica. Eu quero ver coisas boas. Não ter fila nos órgãos públicos. É isso que eu quero fazer. Eu quero sair da prefeitura. Olhar para o lado e ver coisas que eu fiz. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Paulo Veiga que me ajudou muito. Me ajudou muito. Me ensinou muito. Sempre do meu lado. Falou. Anda. E aquilo que eu falava. Tudo que eu gastei é com S. Sola de sapato. Saliva. E suor. Foi isso. Eu ganhei um sapato novo. Novinho do meu cunhado. Do Neto Torresan. E eu tenho uma sola grossa. Neto. Não acabou não, viu? Dá tempo. Dá para andar mais. E essa camisa que você pôs aí é proposital? É proposital. Essa listradinha aí? Essa foi a que eu tirei a primeira foto para fazer as nossas propagandas. E aí eu pus ela hoje para dar sorte. Olha aí. Está aí o Nenê Forte com a camisa que ele aparece em todos os outdoor, né? Isso. E ele fez questão de, no dia da vitória dele, ele colocar a mesma camisa. Foi isso. Ele está sendo reconhecido. Olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Guarda essa camisa com muito carinho. Vou guardar. Ela vai ser reconhecida sempre. Vou guardar. E tenho certeza que não só ela, a camisa, mas você vai ser reconhecido pela administração que você vai fazer para Ribeirão Bonito. E é isso que eu quero. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus. E agora você está liberado para você, junto com a população, que está aqui, aqui embaixo. Estou indo, estou indo lá. Aqui, vai ao abraço deles, vai ao abraço deles. Essa população merece carregá-la no braço. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Muitas pessoas trabalharam voluntariamente comigo. Isso tem valor. E eu quero dizer uma coisa que agora a gente pode falar. Ontem, na carreata de vocês, foi feita uma carreata de última hora. Não ia sair carreata. A uma hora do encerramento da carreata, eu vi pessoas ligando. Olha, vamos fazer um passeio, vamos fazer um passeio, vamos fazer um passeio. Surpreendeu. De repente, eu não sei o número de veículos, mas encheu a cidade de automóveis e aquilo já era um indício de que você seria um vitorioso. Me falaram quase 90 veículos. Quanto? Quase 90 me falaram. 90 veículos. Em Ribeirão Bonito, é um espetáculo. Nenê, o povo está te esperando. Vai com Deus. Vai com Deus, Elô. Parabéns aí pela Vitória. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Está aí o Nenê Forte vindo dar o seu recado aqui. Muito obrigado pela entrevista exclusiva que ele deu aqui à nossa reportagem. Nós vamos aqui abrir o microfone do companheiro Girassol. Pois não, Girassol. Parabéns. Parabéns. Alguém quer falar comigo? Adriano na linha. Adriano. Adriano de Ribeirão Bonito, né? Adriano de Ribeirão Bonito já deve ter mais informações por aí, porque nós já temos lá a eleição do Nenê, né? É isso, né? Nenê Forte. Nenê Forte que acabou, vamos assim, levando a prefeitura de Ribeirão Bonito. Vamos então conversar com Adriano, que deve ter já mais ou menos a tendência da Câmara Municipal. Pois não, Adriano? Bom dia. Boa noite. Boa noite, Madalena. É, nós temos aqui os nove eleitos para a Câmara Municipal de Ribeirão Bonito. Ah, então, vamos dar o nome deles. Vamos lá, então. O mais votado aqui foi o Zé Hilton, do PSDB, 297 votos. Em segundo ficou, só um segundinho, Madalena. Pedro Maia, com 293 votos, do PSDB. Em terceiro lugar, reeleito, Dinas, com 284 votos, do PT. Em quarto lugar, ficou Marcelo Milato, com 249 votos, do PMDB. Em quinto ficou, Reginho, com 287 votos, do PSDB. Em sexto, reeleita, Salomé, do PSB, com 242 votos. Em sétimo, José Baldão, com 226 votos, do PMDB. Marcelo Paloni, reeleito, com 189 votos, do PSDB. Em nono, ficou Manazinho, com 182 votos, do Democratas. Tá aí, portanto, né? Quer dizer, agora teve muita renovação, a gente percebe aí que tem quantos vereadores novos na Câmara de Ribeirão Bonito? Você tem esses detalhes? São um, dois, três, quatro vereadores. Quer dizer, então nós tivemos a reeleição de cinco vereadores, né? E apenas uma renovação aí de... É uma boa renovação, né? Quatro vereadores. Quase cinquenta por cento, né? Um bom percentual, né? A gente sabe que dificilmente as cidades ficam com um percentual menor do que isso, né? Essas informações de Ribeirão Bonito. Agora só um comentário.